Como é que vocês conceberam essa mistura universal? Olha, primeiro que foi uma... Vamos falar que... Começar na salsa, né? Quando eu morava na Europa, eu tocava com muitos cubanos, africanos, e aí eu fui vendo esses ritmos muito próximos, a energia que eles têm, e também para tocar lá, essa coisa do ritmo lá na Europa, é uma bandeira, assim, que você já vê. Ele vem, quando você fala que é de Cuba, do Brasil ou da África, você vê essa coisa imediata do ritmo, né? Então, e muitos africanos, de Mali, do Zaire, e eu vi muita coisa assim, muitos ritmos, muita essa coisa da etnia, da etnia rítmica. Então, foi lá que eu participei muito, eu vivi, eu me embebedei, digamos assim, desses ritmos aí. Então, mas agora, pelo que eu entendi, você vem com um tema e todo mundo contribui, né? Não, as melodias são minhas, as músicas são minhas. Mas aí, e os arranjos são coletivos? São meus também. E, assim, as pessoas vão adaptando, porque eu vou falar, eu vou... Meu processo de compor no momento é muito assim... Tem uma criação coletiva, rítmica e tal, agora, a linha melógica é que tem uma unidade, então ela tem que seguir essa unidade que eu estou trabalhando. Mas aí, esses ritmos diversos também vêm das diversas vivências dessa turma toda aqui, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu sou o compositor, eu faço eles no piano, e eles... Trazem a linguagem deles e o jeito de tocar, que a música, com certeza, muda e tem uma personalidade. É interessante dizer, porque, né, Juarez, no trabalho, cada um tem... É bem característico como que cada um se coloca dentro do trabalho, se doa na maneira de ter a sua característica mesmo. Acho que... E nenhuma dessas características, elas se hierarquizam, elas se anulam entre uma coisa e outra. Ao contrário, faz essa soma. E eu acho que é isso que eu consideraria uma música erudita. O erudita é no sentido da vastidão, né? Da coisa, uma vastidão de elementos, de frases, de coisas. Então, pode ser uma música com essa consideração também. Eu acho que a música do Juarez tem também uma influência grande, assim, do minimalismo, né? Que é um movimento, assim, de... Que até é meio considerado meio da música popular e meio da música erudita também, da vanguarda americana lá e tal, mas que foi um pessoal que começou a pensar da seguinte maneira. Por que a gente não pode fazer uma coisa super simples também, né? Por que tem que ser tudo tão elaborado, tão rebuscado? Não, uma coisa simples, ela pode ser boa também. Então, vamos lá.